Tá? Eu do mesmo da mãe, mas nunca pensa não, viu? Nossa, nossa Assim você me mata Vai, ai, se eu te pego Vai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Vai, ai, se eu te pego Vai, ai, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Nossa Vai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego De que foi? Joga, negra, simba, simbora, simbora Ih Bora pra direita, esquerda, vai Direita, esquerda Direita, esquerda Sábado Na malada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Falar o que? Falar o que? Falar o que? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Dig play Ei, vamos embora Olha a direita Bora pra esquerda Olha a direita Bora pra esquerda Vai, nenê Ei Sábado Lá, 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 lá A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Quem será? Quem será? Tomei coragem E comecei a falar Tomei coragem Tomei coragem Tomei coragem Tomei coragem Nossa, e a galera canta Cadê? Tomei coragem Mas olha a voz Ai, se eu te pego Delícia Eu te pego Ai, ai Mais uma vez Mais uma vez Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Simora Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Vamos me forrar Ei É Chiqui Play